No primeiro Fica a Dica sobre cargos e salários, vimos a regra geral de isonomia salarial. No segundo Fica a Dica, a gente viu a primeira exceção a essa regra, que era empregados que têm mais de dois anos, na diferença de dois anos, na mesma função. Hoje a gente vai ver a segunda exceção, a regra geral de isonomia salarial. Ou seja, se a empresa tiver os seus empregados organizados em quadro de carreira, ou como é popularmente conhecido, plano de cargos e salários. Então se a empresa tem um plano de cargos e salários, ela pode pagar salários diferentes para empregados que estejam na mesma função, como por exemplo, adotando a nomenclatura de júnior, pleno, sênior, ou ainda júnior 1, júnior 2, júnior 3, pleno, e por aí vai. Agora, existem vários requisitos para você poder ter um plano de cargos e salários. Não é uma simples planilha em Excel. Você tem que, por exemplo, homologar esse plano de cargos e salários no Ministério do Trabalho. Todos esses requisitos para a formação de um plano de cargos e salários, a gente vai ver nos próximos vídeos do Fica a Dica. As regras de hoje estão dispostas no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. Esse é o Fica a Dica de hoje. A Dica de hoje é um plano de cargos e salários no parágrafo 2º do artigo 5º 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 do artigo 5º